A judoca Sara Menezes conquistou a primeira medalha brasileira no Mundial de Judô, que está sendo realizado no Rio de Janeiro. O ouro nas Olimpíadas de Londres e a liderança no ranking davam a piauiense o status de favorita, mas a judoca terminou com o bronze na categoria ligeiro. Meu planejamento sempre em todas as competições é subir no pódio. Lógico, focando sempre o primeiro lugar, mas se não conseguir o primeiro lugar, tem que estar no pódio. O resultado não a desanimou. Ela diz que conseguir um lugar no pódio em três mundiais consecutivos é muito positivo. Me dá mais ânimo para todo ano eu estar treinando, buscando sempre subir no alto do Mundial, que está faltando no meu currículo, é uma medalha de ouro no Mundial. E até 2016, conquistar o bicampeonato na Olimpíada. Treinar mais e arriscar mais nas próximas competições. Na categoria masculino, até 60 quilos, o brasileiro Felipe Kitadai era um dos principais candidatos ao pódio no Maracanãzinho. Mas o paulista perdeu na primeira luta. Aprendizado, né? Vamos aprender, vamos estudar. Treinar mais é difícil, mas com certeza vou treinar mais. E essa foi a sexta competição após a Olimpíada. Eu medalei em quatro, na outra eu fiquei em quinto. Então a gente está num bom caminho. Ficar tranquilo, adversário da forte e trabalhar de novo. Nesta terça-feira será disputada a categoria meio leve, com atletas pesando até 52 quilos no feminino e até 66 quilos no masculino. O Brasil terá dois representantes em cada categoria. O Brasil terá dois representantes em cada categoria meio leve, com atletas pesando até 53 quilos no feminino e até 67 quilos no feminino.